E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Irmão, 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 olha o que acabou de acontecer, você delega, delega, tu tá aí, delega. Olha o que o indivíduo acabou de ganhar, Proveble Fair 999899, ele ganhou a faca mais cara da caixa Doppler Mini, caixa 1 dólar, ganhou uma salão de 1.000 dólar. Delega o nome da fera, Hugo Felipe, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha o inventário dele, mané. Ah, ele tem uma faca aqui, uma nômade, agora estourou no norte. Parabéns, irmão, parabéns. Vamos lá, Clá, vamos depositar aqui para o Rafa Pires, cupom CALVO, 30% de bônus. 150 dólar, vai virar 195. Vamos tentar fazer alguma coisa aí. A aula, eu já dropei 5 facas nessa caixa. 5 facas na Doppler Mini? Ela é difícil pra caralho, mano. Eu dropei em um dia 3 facas. Na Doppler Mini? Pô, mas ela é mó difícil pra caralho, irmão. Ela é 0.15%, até eu vou tentar aqui na conta do mano aí. É verdade, Saulinho, eu era as facas. Salve, Xará. Você me autoriza a fazer uns cortes seu pra um projeto meu no Kawai? Pode fazer. Kawai. Você só não vai usar inteligência artificial pra colocar minha cara na cara dos outros. Fazendo dancinha não, né? De resto pra fazer. Uhul! Paga! Doppler! Veio a faca. Gut knife Doppler. Provably fair. 9988. Por um pouquinho não vem a boa de 378, mas tá legal pra caralho. Vamos continuar, velho. A gente depositou 150. Já ganhamos uma Gut Doppler na caixa de 1 dólar e 18 centavos. Let's bora! Será que tem como ganhar outra? Ah, vamos tentar, pô. O cara acabou de ganhar duas aqui. Vamos lá. Mano, mas nós depositamos 150. Já ganhamos uma faca de 200. O inscrito já tá feliz pra caralho. De graça ainda. Não depositou nem um real. De graça! Saulo, pouca porcentagem tá pagando muito. X10 virar 75. Que Maria! Aí sim, hein? De graça até picada de cobra. É. Não sei se vai vir outra não, mas tá legal. Aquela garota ali tá legal. Ou tá, né? Vamos ver se vai vir outra. Se vier outra, estouro. Ah, se vier outra, estouramos no norte. Nossa, beitou uma porrada de Gut. Minha vida. Irmão, você ganhou a Gut Doppler. A Gut Doppler não tá disponível. A gente vai pegar pra você uma Flip Ultra Violet. A Flip Ultra Violet também não tá disponível. A gente pega uma Flip Stained. Pra inscrito tem que ter caixinha, né? Próxima vez que for ser, você me lembra. Eu sou eu e eu e eu vou mandar caixinha. Mandar caixinha no iFood. Tem que ter, tem que ter. Caralho, é só o grito. Homem. Agora, galera. Uma luvinha. Será que dá? Assim, ó. Ah, saiu muito forte. Ai, olha o provebe, ele. Ah, não. Aí, guys. Canivete manchado. Ganhamos aqui pro inscrito. R$ 1.679,00. R$ 320,00. Delíssima escolha que eu fiz, hein? Esquece. Então depositamos aqui R$ 150,00 pro inscrito. E forramos R$ 320,00. Dê o poema do chinês pra ele. Vamos ver. Frase do chinês para você. Ainda a glória do outro lado. Isso aqui é pra falar pra ele que quando ele morrer tem glória pra depois da morte. Não, não. Calmou, chinês. Ainda a glória nessa vida. Nessa vida ainda tem glória. Pelo amor de Deus. O chinês tá de sacanagem, pô. Vamos ver a faquinha do inscrito lá dentro do jogo. Olha. Olha. Float 0.36. Tome. Aí sim, hein, irmão. Fala pro senhor. Eu me amarro nessa faquinha, velho. Na flip. Esses tempos atrás eu tava com uma flip Emerald. Aí eu ia comprar outra, né? Só que subiu pra caralho o preço das coisas. E eu não tô comprando é nada. Olha lá. Sgol. Contonete. Cupom. Calvou. Ganhamos essa flip na caixa de um dól pro inscrito. Um dól. Doppler Mini. É o nome da fera. E teve o outro inscrito que ganhou a talão de mil dólar. Talão Doppler. Mil dólar. Um dólar. Virou mil. Tá maluco. Chama. Provérbile 999899. Quase que ele zerou a porra toda com 9. Sgol.net. Cupom Calvo. 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. É nóis. E toma. É assim. Ou ripa ou corre pro abraço. Eita. E não é que deu bom? Ai, que good. Ele nunca tinha aberto caixa no SESC GONET. Nunca tinha feito nada. Nas primeiras 10 já veio um Provérbile 993. Meu Deus, guys. Se esse 3 fosse um 9, ia ser 99993. 99993 era uma Alpe The Prince de 2.500 dólar. É louco. O resto já tava aqui alinhadinho. É, agora é o tiro. Bora. Ei. Para, 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 para. Para, 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 para Obrigado.